É o Marquesim Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou charlestar A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a 3 bandida que eu quero Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou charlestar A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a 3 bandida que eu quero Mike trouxe um canque, eu bolei na blunte Assim que eu fiquei chinês Batalhei na leste, primeiro do ranking Eu nem sei quem são vocês Fala na internet, mas no tete a tete Elogio que nós fez Eles não vão roubar nossa vez E ela diz que adora, me vê no palco E eu adoro quando eu desço o contratante paga Tô viajando um mundão, queimando o asfalto Fazendo de incender roupa, feiura nas palavras Elas vem com a famizada Gucci, gira, curte, gira Uns produtos ilegais que parece mentira 100 mil na mira, 10k na mala Peça no forro da mobília, cuida do que fala Eu deixei uma na sala, duas na bala Fudei no slow, double cup, marsala Amo seu flow, é o que ela mais fala Chamou no blow, calma Acende uma vela porque o pai tá full No imaginário dela e na tela blue Fique o que eu trouxe no slick, te congela ma bu Quer viver um jet lag, só me segue Uh... Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Uh... Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Uh... Doce o saldo dela, curte a minha vida Bandim, de robôzão tá barulhando E ela se excita sempre quando eu corto na viela E engraçado que ela nem sabe o meu nome Só que ela se molha mano quando eu tô do lado dela E ela se molha mano, abaixa e vem meu mano E senta rebolando, se pá eu tô pirando Deixa comigo mano, um beco eu tô bolando Atravessando, olha igual, atravessando, eu sou foda Atravesso a fronteira com dedo no meio, cês não vão parar Trouxe um canki do Gluclin, quem manda na save é a bebida chava Eu não acredito que essa dona já quer me lançar Incrível como ela mexe com o bumbum Eu levei ela pra goma só pra não transar Vamos ver se ela me aguenta no x1 Não, 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 não Acho que ela não aguenta não É um miczinho de exposição Só paro quando ela encharca meu colchão Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a trebandida que eu quero Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a trebandida que eu quero